Xerida, Prefeita 45 45 Competente Xerida foi eleita deputada federal com apenas 30 anos e já chegou ganhando o respeito do Congresso. Xerida votou a favor do novo Fundeb, determinando que no mínimo 70% dos recursos enviados às redes de ensino deverão pagar os salários dos profissionais de educação. Estudiosa Filha de professora, Xerida estudou em escola pública. Foi mãe cedo, conseguiu conciliar estudos, trabalho e cuidados com a filha. Se formou em psicologia e hoje faz mestrado em gestão pública. O professor Haroldo Catedral, fundador da faculdade que eu me formei, é pai do Zé, o meu vice. Vamos hoje falar de educação. Educação As escolas da prefeitura são lindas, porém precisamos garantir esse padrão para todos os bairros. A qualidade do ensino também precisa melhorar. Segundo o IBGE, Boa Vista teve o terceiro pior índice de escolarização na pré-escola, entre todas as capitais do país em 2019. Perdeu somente para Macapá e Porto Velho. Boa Vista também ficou em 24º lugar nos anos finais, segundo o IDEB, índice que mede a qualidade de ensino. Vamos melhorar esses índices, vamos implantar a renovação automática de matrículas, valorizar os profissionais de educação e construir novas escolas. Temos que ampliar a oferta de vagas. Vamos proteger nossas crianças para que todas tenham uma educação de qualidade. Para mim, educação é uma prioridade. Propostas de Sheridan Vamos incorporar a GIDE aos salários dos professores da rede municipal. E o programa EducaBV vai capacitar os profissionais de educação. Nosso plano de governo é o único, que trata dos impactos da pandemia na educação. Com planejamento de segurança para a retomada das aulas e a recuperação do tempo perdido. Protegendo os nossos alunos e os profissionais de educação. Conheça essa e outras propostas no nosso site. Agora é olho no ovo Com a mulher experiente Agora é olho no ovo Ela vai chegar Com a força de Deus e a vontade do povo Sheridan 45, prefeita É dela que a gente precisa Correio Correio Correio